Música 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 Bora, 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 bora Bora mononetes, não dá tempo nem de falar Fala pessoal Não dá tempo nem de falar isso Puxa privada aí Puxa privada aí Ai caraca Pô, não vai soltar gases aí Eu não Pelo favor Sobe Tem que achar a saída aqui Precisamos achar a way out É É Você Aqui Aí Não sei, mas tem uma madeirinha aqui Não, a gente veio daí, não veio Não, a gente veio até debaixo Não, eu lembro que a gente tem que passar aqui pelo Pelo ventilador Vem cá e me ajudá Ok Ó Vem cá A Vem cá Vem cá Vamos parar de意思 Não Certo Eu não vou deixar ele ir. Ele tirou o vento de onde você está. Venha e me ajuda. Ei, cara, encontre uma maneira para parar o vento. Eu não posso entrar. Tudo bem, está fechado. Você pode passar agora. Na verdade, você desligou e eu exaustou. É para você passar, né? Uhum. Pode chamar a porta ali para ver se você abrir. Aí, vamos. Uau! É um longo caminho. Sim. Vamos precisar de algo para ir lá. Sim, vamos. Hold on. Aqui. Olha isso. O que você está pensando? Eu estou pensando em pedaços. O que é? O que é? O que é? O que é? O que você quer dizer que eles vão inspeclar? Não se preocupe. Eles não são muito difíceis. Para as longas que estamos cobertos em pedaços, nós devemos estar bem. Ok? O que é? Galera, você gosta de um bigode, mano. próah, o que é estranho, né? A primeira vez. louco, eu sou a umawanha. Procureço. Eita, o carro vai dar aqui. É muita quantidade. né? Eu vou ser um homem livre esta semana. Isso é ótimo. Isso é. Você tem alguma família no exterior? Não. Eu vou ficar louco e pegar os clubes de estripe. Mas eu acho que você não pode fazer isso para o resto da sua vida. Por que não? Tem que ficar na máquina aqui mesmo, será? Tudo bem, então. Tenha divertido. Eu acho que ainda não. Oi? Eu acho que não. Você certeza que eu não estou na lista? Qual é o seu nome de novo? Leo. Quem o閉iu? Não está aqui. Venha aqui, você idiota. Ei! Pega seu próprio cartão. Vamos pegar aquele cartão. Desculpa. Ok. Eu preciso de encher de lençol agora. Tem que encher de lençol agora. Pega o lençol. Estou procurando aqui. Lençol. Pega o lençol. Será que é esse daí? Aqui, olha. Aqui, olha. Aí, ali é. Aí, coloquei. Não, não no chão, pô. Ah, talvez que ele soltar, eu soltei. Agora eu não consigo... Pior que eu não consigo pegar no chão agora. Pior que eu não consigo pegar no chão agora. Arrasta o carrinho lá. Deixa eu arrastar. Eu não posso pular aqui. As pessoas vão me ver. Não, não. Para de acabar lá. Aqui. Pega lá. Caraca, vai. Tem que pegar no chão agora. Certo, temos muitas peças para escutar. Tenta pular ali dentro. Vê o que vai dar. Pode pular agora. Na hora que eu vou pegar. Tem que levar para trás ali. Ok, não saia agora. Eu não estou planejando. Lembre-se de ficar escondido. Poxa, e não vejam eles movimentos. Poxa, pare de falar, cara. Eles vão ficar desesperados. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É, não tem como. Lembre-se de ficar escondido. Ah, vai deslizando e tal. Só nos erigidões. Fica aí. Uhum. Ok, vamos ver o que temos aqui. Ok, parece bem. Sai do caminho. Ah, mano. Ok. É hora de sair dessa guarda agora. Ok. O que você está fazendo? Volte para o trabalho. Sim, mas acho que esses dois caras estão apenas com a luta. Onde? Lá, lá. O que? Eles não estão luta. Stopa voando e volte para o trabalho. O que você está fazendo? Volte para o trabalho. O que você está fazendo? Volte para o trabalho. Meu Deus, você saiu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sim, claro. Mas tem um problema com essa máquina. Oh, sim? O que é o problema? Eu não sei, está rompido. Tem que ficar aí dentro e botar o lençol lá. Não, não parece rompido. Deixe mentir. Volte para o trabalho. Não parece rompido. É isso. Eu acho que precisa seguir em algum lugar. Não sei de isso. O que você faz isso por mim? Eu acho que precisa de mim. Eu acho que precisa de mim. Jackass. Você está me amando na cama. O que você acha que é de que você é, cara? Coisa. Eu quero virar você e ir para casa agora e ir para casa agora e ir para casa agora. O que é o diabo? Abra-se, pessoal! Parabéns! Enfim! Vá fora! Vá agora! Está fechado. Abra-se! Parabéns! Vá fora da minha cara, inimigo! Está fechado. Caraca! Aqui está o vento. Agora precisamos colocar a peça dentro. Tá, tem um X aqui que tá apertando. Evan, dê-me algumas peças. Arlet. É, aparentemente. Mais, será? Não, não, não. Nossa, que susto, velho. Que treta. Isso tudo pra fazer uma corda pra descer. Tudo bem. Eu acho que isso vai fazer. Sim. Vamos esperar. Não fãs de alturas? Não, realmente. Vamos esperar que essas pedras se mantém. Uau, o que você quer dizer? Bem... São pedras. Não uma corda. Você nunca sabe. Ah, porra! Aqui na frente? É. É. Aqui é. Você tá bem? Ah, sim. Nós precisamos de uma luz, Ben. Vamos encontrar uma luz para o Michael. Sim. Eu não vejo nada aqui. Posso pegar uma luz aqui? William, não precisa. Acho que não, né? Não. Deve ser curioso. Como é que você terminou lá? Eu só desliguei um pouco para a esquerda. O que? Era tudo escuro. É por isso que precisamos de uma luz, Leo. Pessoal, hein? Estou preocupado com você pensar que a luz de uma área escura é inteligente. Ah... Desculpa. Ok. Elio! Uma válvula. Vá ver ela. Vá! A água está sendo desligada. Vê se você pode encontrar uma abertura. Vá! Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus, velho! Esta água ouve de foda-se. Bem, é foda-se. Você está ficando engraçado agora? Não, estou só dizendo fatos. Você está esperando com um verdadeiro foda-se. Você vai se dar, cara. Ei, Vincent! Eu preciso de uma luz aqui também! Vá! Outra válvula aqui, Leo. Parece que essa válvula deixou o fluxo de água. O problema é que eu não consigo sair. Tem a lanterna aqui. Me manda a válvula. Ah, p***! P***! Isso deveria funcionar. Está fechado. Vincent, me ajuda. Vamos só esperar que não tenha ratos aqui. Provavelmente tem. Sim, como eu disse. Vamos esperar que não tenha ratos aqui. Você não está com medo de ratos, é você? Eu? Não estou com medo. É só que... Um dente Nenhum. Nenhum. Nenhum! Nenhum. Quase! Aqui Aqui Oh, porra É demais, cara E não tem nada para subir Não tem nada para subir Hum, acho que eu lembro dessa parte que eu vi no vídeo do Jovem Nerd Aqui, dê-me o seu ar Eu acho que eu tenho uma ideia Coloque sua espalha contra a minha Você me engana? Só lembre-se de pôr contra a minha espalha Isso nunca vai funcionar Wax, é muito alto, cara Eu costumava fazer isso como criança todo o tempo Você é louco Ó Agora Você tem que ir junto, não Oh, meu Deus Ok, ok Vamos passar no meio, hein Vai você agora Ai, peraí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, calma Pera Ai, caceta Caceta médica Caraca, velho Eu tô com fio Ai, meu Deus Ai,gone É fácil, fácil, cara. Tudo bem, tudo bem. Ai, meu Deus. Isso não vai dar certo. Ai, Jesus. Caraca, velho. Às vezes. Afonso de alturas? Alguém assim. Você é sério? Eu acho que uma camada seria legal. Há apenas um lugar que você pode comprar isso. A workshop. Sim. Caraca. Eu acho que é a mesma forma, certo? Sim. Não há jogadores de truque? Afonso de não. Caraca. Caraca. Que raiva, mano. Mal truque para chegar ali. Sempre assim, ai. A gente tem que tomar cuidado para pegar a ferramenta certa. Uhum. É uma chave de boca, né? É. É aquela inglesa que pode virar vários tamanhos. Uhum. Leve a chave inglesa para a sua sala. Hmm. A drila, Bezer. Boa. Eu não acho que eu nunca usei uma ferramenta antes. Ei. Ei. O que você quer? O que eu quero? Sim. O que você quer? Ah tá. Eu tenho que pegar, né? Eu só tenho uma pergunta rápida para você. Que dia é? Uhum. É um dia? Não, não, não. Um dia. Eu preciso saber o dia. Fica bem, cara. Você perdeu a conta dessa coisa aqui. Eu não consigo deixar essa caixa assim. Isso é melhor. Eu poderia fazer isso todo dia. Parece que há algo ali atrás de essa caixa. Hum, isso pode ser útil. Hum, isso pode ser útil. Hum, 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 hum. Ninguém tá vendo nada E aí, seu guarda, beleza. Tamo de boa. Poxa, pra que que eu entrei aqui, pelo amor de deus? Não, não, não tem que entrar, não. Nem sei o que é pra fazer aqui. Sabotar, mas vamos botar. Aqui nós vamos. A gente vai abrir o detetor do descanso. Ah, era só fazer esse. É, mas conseguimos do outro jeito, né? É, do jeito mais difícil. Vamos embora. É só sair aqui? Aparentemente. Vai ter mais aqui, tá? Aposto. Vai ter o quê? Tá muito fácil passar nisso aqui. É, cara. Deixa eu ver aqui. Não, guarda pra revistar. É, peraí que eu vou passar e você me dá. Você vê na janelinha. Você conhece o descanso. Eu... É, isso é weird. Ai, caramba. Hum... O que será que tem que fazer? Arrumar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ir primeiro. E aí, caramba, tem um problema. O que é isso? Deixa eu te mostrar, vem. Deixa eu te mostrar, está aqui. Passa. O que está acontecendo? Passa. Tem algum tipo de negócio de droga acontecendo lá embaixo. Você precisa ver se você for. Vamos. 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 Ok, passe para cima. Vamos. Vamos. Descate. Descate contra as barras, inimigo. Você ouviu? Eu disse que descate contra as barras. Não sei. Ele foi sozinho pra lá já. Então, acho que guardou. Eu acho que você botou atrás da privada. Uhum. Vai ter como eu te ajudar aqui, homem. Passa pra cá. Uh. E aí, caramba. Tudo bem, os braços Vem contra as barras Senhor, está limpo Ei, bebê, você está bem? Deus, eu gostei Eu gostei também Linda, eu tenho um plano de sair daqui Bom, o que eu posso fazer? Não se preocupe, eu tenho alguém que me ajudará aqui Quem é? Seu nome é Vincent, parece legítimo Você está certeza? Eu quero dizer, nós dois pensamos que poderíamos confiar o Harvey Mas esse cara não vai levar ele a pouco como eu O que? Por que? Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir Ok Então, como é o Alex? Olha os dois lá no fundo, mano Olha os dois lá no fundo, mano Ele esquece o seu pai Caramba Eu esqueço ele, Linda Está muita conversa lá Ele descobriu? Não, não, escute Está bem, ele ainda pensa que você está em Itália para ajudar o seu anjo Bom, bom Bom, bom Tem algum problema com o Harvey? Não se preocupe com isso Ele não vai nos encontrar E você está certeza? Sim Eu trouxemos um lugar novo Nós devemos estar segredos para agora Que filho de puta Bate, bate, escute Nós vamos a lidar com isso Nós temos que ficar foco Ei, por que você ainda está esperando? Ninguém vem para você Talvez ela só perdeu o ônibus Eu vou esperar mais Não mais visitações vêm hoje Você quer fazer uma chamada Ou você quer voltar para sua casa? Eu gostaria de fazer uma chamada chamada, senhor Vamos Sim? Carol Por que ela não está aqui? Porque eu estou em casa, esperando o nosso bebê Por favor Nós falamos sobre isso Não, você falamos sobre isso Eu não tinha a dizer em todo Você está em prisão Eu vou sair em breve Escute você, Vincent Isso não é quem você é Isso é como você quer seu filho futuro Para lembrar você? Não Mas eu preciso cuidar da situação do Harvey Carol Você sabe que ele matou a Gary Ele foi minha família Meu próprio irmão Eu sei que você esquece ele Mas você não pode trazer ele de volta Você só vai se matar Por favor Você sabe que eu tenho que fazer isso Eu não acredito, Vincent Alô? 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 É É Você ouviu sobre o weather? Tem uma estrada que vem Eu fiz É É a nossa janela Nós vamos sair de noite Eu estou pronto Meu Deus Meu Deus Eu nem vi O que vai acontecer? Confia no plano de Nareba Confia no plano de Nareba Eu não tenho que Não há nada a esperar Não há nada a esperar Não há nada a acontecer Não há nada a acontecer E ela vai ser Que estáis São iguais Cinco Não vai acabar até que a mulher gordura pegue. Ela vai pegue, confia em mim. Eu certeza espero. Nós podemos entrar no carro. Vamos ver. Música 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 Eita! Que barulho é esse? Tem um guarda, tem dois guardas aqui. Hummm. 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 Pra mim que ele abaixa sozinho, né? Hummm. 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 Não sei se ainda bem. Psst, Vincent. Vamos lá. Hummm. Hummm. Nossa. Um, dois, dois. Espera, espera, espera. Vamos arrumar o fogo. Ok. Ok, claro. Nossa. Agora ferrou. Vai, quer ver. Ele vai dar um clarão primeiro. Hummm. Está funcionando, apenas um pouco mais assim. Espera. Deu o clarão, espera um pouco. Ah, você errou. Está funcionando. Você podia ter ido. Você dormiu aí, né? Esqueci. Caraca, velho. Ela está tudo bem. O merda. Agora tem guarda para todo lado Nós vamos ter que apagar os caras, será? Derrubar Não dropou nada, não tem um loot Não dropou nada, não tem um loot Escritório do diretor, será que é onde você tinha entrado aqui? Não sei Hummm, não Acho que é por onde a gente pegou a taba Provavelmente ou aqui É É aqui Me ajuda a subir aí Não, fica aí agora Depois de tudo Depois de tudo Tchau Encontra a way out Esse é o objetivo? Acho que sim, tem uma janela aqui Deixa eu ver É aqui mesmo Quebrar Quebrar Eu espero que ninguém ouviu isso Passar pela sala do cara aqui Vou até ver aqui no mapa aqui Eu nunca fui para a Ásia Talvez eu irá lá uma vez que isso seja tudo Tudo bem Eu vou para a Ásia, cara Eu vou para o Japão Aí, faz uma ligação aí Você cortou o telefone? Cortei Vambora, vambora Tem uma porta aqui, ó Tem uma porta aqui Acho que é para cá Não, não, espera aí, espera aí Tem uma porta aqui Tem uma porta aqui Tem uma porta aqui Tem um guarda aí Tem um guarda aí Agora tem que subir ou descer? Agora tem que subir ou descer? A descer Viu a apresentação do Carson Show na noite? Não Ainda bem? Great Quem está aí? Quem? Quem eram os convoscos? Eu não me lembro quando o senhor chegou Mas não o senhor chegou Tive aqui Oh, você está apenas bebendo. Então, que diabos estamos falando? Carson! Certo. Você vê? Eu já te disse. Não! Deve ter. O que você está falando? Nós estamos todos misturados. Essa é a pôrra. Cuidado pela luz. Vamos! Agora tem que tomar cuidado que o bagulho está mexendo. Uhum. Tem uma escada... Não, não tem escada aqui do outro lado. Tem, né? Tem. Fica, fica, fica. Cuidado, 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 cuidado aqui. Eu fiquei. Faz dinheiro. Tá. Sabe como é que eu saio daqui? Seu nariz está para fora do negócio aí, cara. Tem uma sombra. Nossa, se o cara não enxergar essa sua napa aí, esquece. O pior é que eu não consigo... Deixa eu ver. Eu tenho que usar a sua câmera para ver aqui. Vou tentar avançar mais. Opa! Calma. Belém se quer conferir. Beleza. Será que ele ainda pega você ainda? Acho que... Não. Eu tô aqui já Esperar um pouco Esperar você Vamos, vamos, vamos Nós podemos usar aquele ancho, apenas precisamos de algo para deslizar Vamos pegar alguma coisa para deslizar aí dentro É, deixa eu ver Aqui, ó Pode fazer as honras aí Caramba, isso é muito alto Meu Deus Caramba, isso é muito alto Cadê? Caramba! Os caras são ruim de tiro, hein? Eles nem começaram a atirar ainda. Não, estão atirando sim. Você não viu? Agora é só correr, hein? Continua, continua, continua! Caramba! Os caras que eu deveria ter matado! Não parla! Confia-me, eu não tenho intenção de parar! Isso é muito legal! Eu vi uma vez em um livro comica, quando eu era criança. Me diga que você está brincando. Não. Eu estou apenas feliz que isso funcionou. Oh meu Deus! Eu não acredito que você me falou sobre isso. Eu também. Aqui! Vamos lá! Aqui! Certo. Certo. A chopper? Sim. Parece que nós realmente nos amamos. Eles usaram tudo que eles conseguem. Nós temos que cuidar. Eu não vou voltar para trás. Tchau! Tchau!